Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez aqui no nosso canal, trazendo para vocês hoje a música Les Chansons pour Anne, um original francês, né, que em inglês ficou Son for Anna, em português Canção para Anna. É uma melodia muito bonita, de autoria do André Poupe, um grande compositor francês, que a gente até fez alguma coisa dele por aqui, foi a música L'amour est bleu, né, Amor Azul, fizemos aí uns quatro vídeos passados, se não me engano, e esse André Poupe era um grande parceiro do Paul Mouriat, outro grande francês também, maestro e arranjador, né, os dois fizeram aí ao longo das carreiras, produziram grandes sucessos, né, e esse André Poupe veio a falecer aí, se não me engano, em 2014, mas deixou uma obra vasta, uma obra muito grande na música contemporânea francesa. Então vamos lá? Amor Azul Amor Azul Amor Azul Amor Azul Amor Azul Amém. 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 Se você gostou, deixe para nós o seu like e o seu dislike. Pode fazer um comentário se quiser, pode também acionar aquele sininho lá para você receber sempre alguma nova notificação nossa. E muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal!